Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, eu ia fazer aquele passeio lá do catamarã com os peixinhos lá, vocês viram que o moço acabou me oferecendo pra voltar hoje lá. Mas, sinceramente, eu achei que ontem tava muito lotado, aí também eu tava vendo não tem nem mais peixe lá, gente. Os peixinhos já nem tão vindo mais ali, que o pessoal já tá meio que destruindo a natureza ali, despisam nos corais. Então, eu acabei que pra contribuir um pouquinho ali com a natureza e também porque eu também não gosto de aglomeração, eu optei por não fazer ali novamente o passeio, apesar deles terem sido muito gentis comigo e oferecido pra eu voltar novamente porque eu não tinha gostado, né? Não tinha nem entrei na água lá, na verdade. Então, eu agradeço, mas realmente pra mim não foi um passeio ali que me agradou muito. Então, eu tô aqui no farol do Cabo Branco, que é o ponto extremo das Américas, que em linha reta, vou mostrar pra vocês, mas ele dá um ponto reto até a África. Então, é um passeio que eu prefiro, é um lugar silencioso, eu escuto passarinho, bem te vi cantando, só tem eu aqui praticamente, não chegou ninguém ainda, é bem cedinho agora, acho que nem nove horas não é. Então, é o ponto extremo das Américas, no lado leste, que em linha reta vai até a África. Bom, eu vou mostrar pra vocês um local fantástico, assim, uma beleza exuberante, dá pra ver toda ali a parte da praia, também do mar, vou mostrar tudo pra vocês. Então, bora lá conhecer o farol do Cabo aqui em João Pessoa. Gente, então eu tô aqui, ó, o farol do Cabo Branco é bem alto, mas eu acho que não dá pra entrar nele, ó. Vou mostrar aqui, tá escrito aqui, farol do Cabo Branco, ponto extremo oriental da América do Sul, com as seguintes coordenadas, aí fala, tá o inaugurado 21 de abril de 72, com o Emílio Garrastas do Médio, que era o presidente. Se marcares ao largo o lampejo de um farol a mostrar o caminho, saberás ser o nosso desejo, que jamais tu navegue sozinho. Canção do Hidrófago. Legal, né? Agora, gente, eu vou mostrar ali de meio de longe. Eu não me acerto muito com essa minha câmera ainda, viu? Ela é uma câmera que tem uma boa resolução. O povo tá ablando ali já. Ela tem uma boa resolução, mas ela é complicadinha pra mexer, viu? Nossa, só escândalo. Vou pra cá, ó, pra ver se eu consigo conversar com vocês, com essa gralha cantando aí. Tem como, né? Então, aqui tem o bosque, então, dos sonhos, que depois eu vou entrar também. E tem várias tendinhas de artesanato, sabe? Ó, artesanato da Cida, ó. Aqui, então, aqui, olha, dá pra ver toda a parte lá. Tá vendo? Que coisa maravilhosa. Ui, pena que não dá pra entrar aqui, ó, pra ver ali do muro, né? Acho que ele tá caído ali. Aqui, se você quiser tirar uma foto como Maria Bonita, você pode tirar a foto aqui, ó. Aqui tem um... Coisa aqui. Ó o farol lá. Bom, gente, eu me acertei agora com a câmera aqui, porque é um parto esta camerazinha aqui, viu? Então, aqui, a gente deu pra ver aqui já bem bonito o local. Vimos também que é sossegado, tranquilo, muito bonito. Agora, eu vou passar ali na feirinha. Vou mostrar pra vocês ali a feirinha de artesanato. Ver se tem alguma coisinha gelada pra eu tomar, porque já está quente. E já está chegando gente também, ó. Temos sorvete. Vamos ver as lojinhas aqui. E depois a gente vai pegar um Uber e ver o que faz da vida.